Bom dia, gente! Estamos aqui hoje, mais uma vez, segunda-feira, né? O primeiro dia da semana. Aliás, o segundo, né? Porque o primeiro dia é domingo. E aqui estamos hoje de manhã, nessa manhã maravilhosa, um dia muito lindo, assim, ó. Com essa paisagem maravilhosa. E aqui tá Zé Barriga e Edson. E eu, já vem Maria Ângela ali, o Ubi vem do outro lado. E vamos comer essa deliciosa jaca. Que foi a jaca que eu ganhei de Arnaldo ontem. Essa jaca é a jaca do pé prata, né Edson? É muito boa. Vamos comer jaca, mulher. Dulce também vem comer, que aqui a jaca é muito grande. Dá pra todo mundo, gente. Então vamos lá comer. Olha, Ana, que coisa linda. Isso aqui é o bag-merc, né? Essa mesa aqui da barriga. É, o merc. Olha, gente, mostra aí, Maria. A gente despertiu o tamanho de bag. Olha, o peixe ficou mais grande. Isso é o bag-merc. Então fica só merc. É, gente. Um domingo assim, né? Eu fui na e-mail ressacado, que beberam ontem. Hoje é segunda. Aí estão aqui tirando a ressaca da jaca. É o dia da gente tirar as proteínas. E volta de novo, né? Vamos lá, agora eu vou comer. Gente, já temos uma barrigada de manga, não, de jaca. Mas a quantidade que sobrou. Mas ainda vai chegar jeito pra comer, né? Agora comeu eu, a barriga dulce, Edson e Mariângel. Cinco pessoas. Mas tem a metade da jaca ou mais ainda. Comi 98. Então, 98, misericórdia. Eu só comi 10 bag. Agora o bicho tem uma barriga grande, Mirral. Por isso que eu apelido essa barriga, né? É só resenha. A barriga não aguenta não comer 98 bag. Ou bag desse, né? Aguenta os 20. Então pronto. Vamos ficando por aqui. Esperar que o pessoal chegue pra comer o resto, né? É, eu vou continuar esse vídeo mostrando o galinheiro. O que Edson está fazendo pra nossas galinhas. As galinhas. As galinhas agora vão ficar todos os seus galinheiros. É, a galinha estava sem um canto certo de dormir. Estava dormindo, querendo dormir no meu pintal. No tanto canto eles queriam dormir. Então eu vou mostrar depois dormindo e trabalhando. Gente, continuando o vídeo, né? Nós já comemos a jaca. Uma jaca super maravilhosa. Edson já está aqui com a mão na massa. Ó. Edson está levantando aqui essas pilastras. Que é pra fazer a cobertura do galinheiro. Não é isso, Edson? Fizer barriga aqui. Dando cheio aqui. Tá pôndo os buracos aqui. Tá pôndo os buracos. É, melhor é cortar. Eu botei isso aqui só pra chiquetar mais. Mas não precisa fazer isso aqui não. Não precisa fazer não. Não precisa fazer não. É maneiro. Não é maneiro, né? É, não bote não. Mas porque eu queria botar um... Eu queria botar um pauzinho aqui pra meter brasileiro. Que maneirinha. Não selaram também. Aí eu boto mais um aqui, né? Um barrote, né? Um barrote. É. Gente, vai ficar bacana. Aqui, gente, antigamente era um chiqueiro. Que a gente criava porco. Mas só que a gente desistiu, né? Porque onde tem porco, né? Sempre tem aquele mau cheiro. Por mais que a gente lave. A gente desistiu. Também é um negócio que dá tão pouco lucro. E também com o movimento da pousada não dava certo a gente ter chiqueiro aqui. Aí a gente desistiu de criar. Então, a gente resolveu fazer aqui o galinheiro. É, era dois, né? Essa aqui era um e ali do outro era outro. Foi porque foi desmanchado o outro. Aí essa aqui agora vai ser o cantinho das galinhas, né? Aí você vai fazer uma cobertura. Aí daqui pra aqui vai ser o galinheiro. Pra botar, pra ela ficar em cima. E em cima coberta. Aqui embaixo pra amêndra cair e acabar aproveitando pra botar nas plantas. Nas plantas. Que é um estrumo orgânico, é bom, né? É. Estrumo assim, da galinha. Só com milho e besouro aí. Daqui pra trás vai ser aqui, cimentado aqui. Vai ser pra jogar a ração. Eu tava botando lá na frente da lagoa ali. Né? Vou dar pra lá. A lagoa que vai ficar lá. Aqui vai ficar só as galinhas. Tá só as galinhas aqui. Né? É, a gente vai colocar um coxinho e botar pra ele saber se é neto de comer aqui. Vamos acostumar ele junto aqui agora. Pronto. Dá mais volta. É bom. Pronto, gente. Depois que eles terminarem, tiver mais... Mais uma etapa concluída, eu vou mostrar, né? Gente, veja só. É, tu já tá terminando. Galinheiro, eu já fiz a coberta. Ao redor das paredes vai ser tela, né? Vai ser essa tela aqui, que a gente veio da lagoa e botou uma nova. E tá aqui o nosso galinheiro. Fala aí, Edson. Isso aqui é pras galinhas subir. Aqui é o poleiro, né? O que chama poleiro? É o poleiro. Poleiro, galinheiro, qualquer coisa. O que é isso? Isso aqui é o degrau. É o degrau. Isso aí, velho. É. É o degrau. Pra ela vir empinotando. Tem que ter que... Chega aqui. Aí, vamos dormir aqui agora. Vou fechar aqui com essa tela, né? Do lado. Aqui. Nessa frente aqui, eu vou deixar aberta. Nessa frente aqui, que é pra eles subirem, né? E essa parte aqui, vai ser eu botar a comida agora de manhã. Aqui que é cimentado, já. Aí já vai ficar na moda. Não é meu amigo, velho. É isso aí. É depois, né, barriga? Fazer uma limpezinha, né? É. Então, depois vamos dar o grau dela dele. É. E agora vamos botar essa tela. Agora não deu começo, velho. Isso aqui. Aí, essa ponta que você tá. Olha. Agora os fetos vão ficar pela aqui, né, né, barriga? Por fora, não é? Eu tô a rodelar. A rodelar. E aí a gente começa a dar a lenha. Passar pra lá. É. Arame? Agora é bom um arame. Se a gente pegasse uns arames, pra gente amarrar, né? Pra gente amarrar assim, né? Pra gente amarrar aqui, ó. É. Aqui, né? Aqui. É. Aqueles arames de internet que é usado. Os filhos de internet, nega. Negonções? É, eu acho que o prego vai dar certo. Né? É, tu vai pregar um prego ali pra enganchar a telha, né? É. O fio, acho que depois é besteira. A gente botava só esticando aqui, ó. Né? É. Gente, ficou bacana a casinha das galinhas, né? Porque as galinhas estavam querendo dormir no meu quintal. E era minha bagaceira. E agora não. Então vai ficar fechadinho. E ela tem os cantinhos delas aqui, né? Essa semana passada fez dos pintos, né? Pra gente prender os pintos, ó. Os pintos que saíram, ainda tá todos os onze. E o outro da galinha pequenininha, saiu com oito e ainda tá os oito. Graças a Deus. Já tem uma galinha deitada com os ovos de pado, que logo, logo sai. E hoje eu deitei mais uma, que eu vou já mostrar pra vocês. Ih, é minha filhota. É, meu amor. Poxa. O amor tá lindo hoje. Pronto, gente, ó. A telha descomeçou daqui. Tá ficando bacana, ó. A tela toda... Arrudeada. Arrudeada, né? Vai ficar bem bacaninha aqui pras galinhas, né? Bem chove. Nem nada. Vai lá, amarra lá. Ó, gente, está chegando ao final. Né? Só tá faltando aquele lado, é de se apregar. Tá ficando na moda, como diz antes. Tá ficando bom, né, gente? Vai ficar bacana aqui, porque aqui, ó. O espírito vai ter que... Aqui, ó, né? A escadinha dele subir. Debaixo da goiça. Ele tá na viciada, rapaz, dormir ali na minha opção. Que tal? Deu e papalhau com ele, mas eles estavam se aviciando lá. Aí agora não. Agora toda noite eu vou botar eles aqui. Até eles se acostumarem, né? Até eles se acostumarem. Eles vão gostar, porque, né? Nunca tinha assim, todo bonitinho. Já tá... Cobertinho. E aqui agora? Pode ficar assim mesmo? Não, vamos puxar. Vai puxar. Fica aí. Você estica aí ou estica lá. Amarrando aí. Puxa pra lá. Hum? Estica aí. Sim, tá fácil. Você bota aí e passa pra lá. Aí aqui eu boto aqui e apego aqui. Se você amarrar aí. Vai ficar na medida aqui agora, né? E aí tem mais um carro cheio de banana já madura. Ô, minha gente, eu vou mostrar ali. Que Edson tirou do cacho de... O cacho de... As bananas estão madricendo aqui. Estão madricendo muito. Acho que é por causa da quentura, né, Edson? É não. É não? É não. É porque ninguém vende, né? Aí vai se madrugendo. Tá bem, né? Mas a quentura... Ajuda também, mano, assim, mais rápido. Eu vou mostrar. A gente tá ali um carro cheio de banana. Gente, vejam quanta fartura. De banana. Tá assim, ó. Madruxendo nos pés. Dois cachos, Edson achou. Coisa mais linda, né? E logo, logo vai madrugendo mais. O que ele tá dizendo? Que já tem muito de vez. É assim. Ninguém tá vencendo, não, aqui. Mas é bom assim, né? As coisas com fartura. Graças a Deus. É, gente. Os hóspedes, às vezes, quando estão aqui na pousada, aí eles... Às vezes gostam de banana. A gente, quando tem assim... Sempre ele leva. Sempre aquelas pessoas que gostam de banana. Sempre a gente, Edson, ter um cachorro pra eles levarem. Às vezes eles levam acimaduras mesmo. E é assim. A gente sai compartilhando pra todo mundo. Ó, gente. Edson terminou de passar a tele, ó. Quase nem o ver, né? Deixa eu botar mais perto. Ó. Mudou todinha de tele. Né? E terminou aqui. Ficou aqui a casinha na moda. Tá faltando agora pegar o... Agora eu vou pegar os balaios, né? Os balaios que eu boto pra elas pôr, né? Com os paninhos velhos pra botar ali. Pra ver se eles se acostumam a vir pôr aqui, né? Já fica aqui, né? É. Gente, ó. Botei aqui essa caixinha. Papelão. E aqui é um balaio. Pra ver se as galinhas se acostumam a pôr aqui, né? Pra elas deixarem de pôr ali dentro do quintal. Então, gente, vamos ficando por aqui. O galinha, ele ficou pronto, né? Graças a Deus. Ficou bacana. Ficou chique, né? Ficou chique. A barriga já fez a limpeza. Raspou tudo. E pronto. Agora é só trazer as galinhas, né? Mas quando as galinhas se vêm acostumadas, eu mostro a vocês. Então, vamos ficar por aqui. Um abraço a todos que nos seguem. Que Jesus abençoe cada um de vocês. E um bom início de semana para todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Até a próxima, né, nega?